Olá, aqui é o Louco por Smartphones e vamos a nossa rapidinha do dia. Antes da gente começar, é lógico, se você não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações, senta o dedo nesse like, meu irmão, e depois você vai lá na descrição desse vídeo ver todos os links da comunidade. Bom, vamos falar um pouquinho do Poco M3 de forma bem rápida. Aqui a Xiaomi entrega três coisas acima do valor, com certeza, são presentes que a Xiaomi colocou no aparelho para você. Um é a tela com nível de brilho bem alto, você enxerga perfeitamente sob a luz do sol. Uma tela que realmente podia estar equipando inclusive a Note 9. Ela não tem aquele sombreado do Note 9 Pro, do Note 9S, enfim, uma tela realmente de boa qualidade. Falta um pouquinho de resolução em alguns jogos, alguma coisa, aí ela tem uma resolução um pouco mais baixa, mas para a faixa de valor é imbatível. A bateria, que é uma bateria de caminhão, mesmo o processador sendo da série 660, que é o 662, é um carburador de opala desregulado, seis cilindros, mas com a bateria dessa de caminhão, meu irmão, aí não tem carburador que vai gastar mais de 12 horas quando você está no wireless, quando você está com o chip no 4G vai te regar umas 10 horas mais ou menos, ou seja, você vai chorar sangue e não vai conseguir terminar com essa bateria num dia. Então é só colocar para carregar de madrugada e vida que segue. E o último plus, sem dúvida alguma, esse está muito acima da média para a faixa de valor, é o áudio. Um áudio estéreo, não tem um volume muito alto, não tem um grave muito forte, mas para a categoria é simplesmente incrível. Lembrando que nessa faixa de valor, você normalmente em um aparelho, você vai ver um vídeo no YouTube que esteja com o nível de áudio um pouco mais baixo, você já fica desviando a saída de áudio para frente com a mão para poder escutar. E aqui você escuta perfeitamente, vai ouvir a sua rádio online, vai ouvir as músicas no YouTube. Enfim, um áudio de boa qualidade para o valor do aparelho. São três presentes que a Xiaomi colocou nesse aparelho e que o tornam nessa faixa de valor até R$ 900, certeza absoluta de que não tem melhor custo-benefício, não tem aparelho melhor pagando esse valor. Podem comprar, está garantido, me cobrem. Um aparelho com uma construção muito boa, 6.000 mAh, só 198 gramas, com uma usabilidade, um manuseio muito bom para um aparelho de 6.000 mAh, totalmente garantido, satisfação garantida. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima rapidinha. Um abraço a todos.